O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro para apreensão judicial dos bens de cinco gestores de planos de previdência de companhias aéreas falidas. O pedido do Ministério Público era para garantir a indenização dos clientes que foram prejudicados com a intervenção do Poder Público na administração dos planos de previdência das companhias Varig, Transbrasil e Interbrasil, que declararam falência. Aqui na terceira turma do STJ, o relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que o Ministério Público procurou demonstrar a má gestão dos executivos, mas não houve comprovação do descumprimento dos deveres legais e da deslealdade para com os participantes dos planos de previdência. Por isso, o pedido de apreensão dos bens dos executivos foi negado pelos ministros, que mantiveram o entendimento de primeira e segunda instâncias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto